Entraram esses caras no futebol, scout, eu amo falar dos scout, eles agora estão decidindo para onde o cara tem que driblar, para onde o cara tem que chutar, para, sou eu, essa característica é minha, é a mesma coisa o cara chegar para mim e falar, ô Cafu, você não pode correr na linha de fundo, ir para a linha de fundo, beirando a linha da lateral, porque segundo os dados aqui, eu vi que a sua pegada, nós estamos quietos, porque eles estão falando de drible, não temos local de fala, mas o lance é que tipo assim, o scout ele acabou até com os batedores de foto, não tem, não pode bater foto que vai se machucar, eu vou falar o que eu falei na nossa última convenção da FIFA, o scout está criando preguiçoso, nós estamos criando jogador preguiçoso, preguiçoso, estamos criando jogador preguiçoso, o cara chega com o telefone lá com os dados e fala, ó, tá aqui, ó, faz isso, tá legal, tá assim agora? Tá assim, não é o cara pegar e ir lá na televisão, ver o jogo dele, ver onde eu errei, caramba, deixa eu ver onde é que eu errei, eu vi os meus jogos, caramba, caraca, eu podia ter entrado por aqui, nossa, a bola passou entre mim e o zagueiro, hum, vou tomar dura, eu já falava, vou tomar dura o treinador, bola passar entre o zagueiro e o, entre o zagueiro e o lateral é culpa sempre do lateral, nunca do zagueiro, lateral tem que se virar e marcar as costas do, do zagueiro, eu falei, vixi, errei, então eu não precisava de um cara mostrar pra mim onde é que eu errei, eu sabia onde é que eu tinha errado, porque eu fui ver no dia seguinte o jogo e onde é que eu errei, onde é que eu poderia melhorar, o que eu deveria melhorar, por onde é que os caras estavam jogando, hoje não, hoje o cara vai lá e, ó, sua perna forte é direita, mas você tem que chutar mais com a esquerda, caraca, eu sei que eu tenho que chutar mais com a esquerda, eu não preciso de alguém falar pra mim, se eu não tiver essa capacidade de entrar dentro de campo e treinar aquilo que eu preciso, ó, acabou, pô. Se você não estiver preocupado com o seu desempenho, quem vai tá? Quem vai tá? O cara que me vai passar os dados pra falar de que maneira que eu tenho que cabecear, vou te falar o Dada Maravilha, em vez de você parar no ar, dá pra você parar meio metro menos? Porque segundo os dados, a sua impulsão... O musical de que aguenta, gente? Que aguenta os caras? Ah, ainda bem que eu joguei na outra época, hein, irmão. Não, nós jogamos na outra época, principalmente, eu acho que nós estamos criando jogadores preguiçosos, cara, jogadores que não se comprometem com nada, amor. Aí ele vai ter tudo, tudo depois escrito, bonitinho. Aí ele não vai ter preocupação de saber qual cara que ele marca, se ele dribla pra esquerda, se dribla pra direita, se ele faz o corte nas costas do zagueiro, se ele entra nas suas costas... E outra, né? Não tem. Na hora que tá rolando o jogo lá, cada situação é uma situação. É exatamente isso. Foi o que eu falei pra ele, mas vem cá. Na hora que o cara pega a bola e vem pra cima de você, fala, peraí, deixa eu ver meu telefone, pra onde é que ele corta? Ó, Rafa, não existe. Então você tem que estudar o cara, pô. Eu estudava, eu estudava. Todo mundo que chutava, pagou, eu estudava. Tinha que estudar todo mundo. Ah, caraca, eu tinha o scout. Ah, na época eu tinha, mas assim, era bem começo dessa... Mas nem estudava, o cara que batia pênalti. Exatamente. A quantidade de lado que ele batia, 70% assim, 30% assim, tinha um básico, não era no começo, que era normal. Exato. Mas pênalti eu acho que também é uma parada que dá. Porque, tipo assim, o pênalti ele é muito desvantajoso pro goleiro. Então, tipo assim, pô, ele prefere o lado direito? Então vou tentar escolher, esperar o máximo e... Bola parada, pênalti, escanteio, pau.